Obrigado, hein! Obrigado, hein! Fala, moleque! Fala, moleque! Prática! Estamos aqui na Queda Livre com o João veio fazer um salto duplo de paraquedas e vai saltar aqui com o pagão Obrigado, cara! Vamos treinar pro salto? Vamos! Bora! Bora lá pra esse carrinho Vamos bater a cabeça... Com a hélice agora começa a bater mais forte Onde a gente bate? Tá lá? Vem comigo! Pode voltar! Onde a genteEverything Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau